Como montar passo a passo o guarda-roupa Paloma, no site de venda consta como sendo da Móveis Arapongas. Olá pessoal, meu nome é Jacob Vidal, sou montador de móveis particular, mas também faço vídeos ensinando como montar passo a passo alguns produtos. Decidi fazer esse vídeo porque nesse momento que estamos atravessando de pandemia, de quarentena, algumas pessoas até gostariam de contratar um montador profissional, mas estão com alguma dificuldade. Então eu ensino a montar passo a passo para que mesmo você sem nenhuma experiência possa realizar a montagem do seu produto e que ele fique de uma forma muito boa. Hoje eu vou ensinar a montar o guarda-roupa Paloma da Móveis Maxi. Não se preocupe com essa quantidade de peças. Seguindo passo a passo você vai concluir esta tarefa. Vamos começar separando as corrediças das gavetas. São duas para cada lado. Aqui duas do lado esquerdo, na lateral do produto. Repare que as rodinhas ficam voltadas para baixo. E duas para o lado direito. Aqui são as peças que ficarão na lateral da gaveta. Lado esquerdo e direito. Estas são as laterais das gavetas. Posicione deste jeito. Onde tem esses furos, para o lado de cá. E coloque um lado sem acabamento intercalado com o lado de acabamento, outro sem acabamento e outro com acabamento. Desse jeito. Aqui vamos colar as cavilhas, que são os toquinhos de madeira. E depois botar as cantoneiras metálicas. É fundamental usar cola nesse processo. Agora vamos colocar as cantoneiras metálicas de quatro furos. Tem que ficar deste jeito. Alinhado com a borda da madeira e mais ou menos centralizado. Estas são as partes de trás das gavetas, que já vem com furos, onde vão entrar os parafusos. Os parafusos na parte de trás, os pregos, estes parafusos menores, esse perfil H, que vai entrar na parte do fundo das gavetas e cola. É muito importante usar cola em todo o processo de montagem das gavetas. Com isso, você vai garantir mais durabilidade. Elas vão durar mais e você não vai ter dor de cabeça. Se você não tiver uma parafusadeira, é possível fazer com uma chave Philips manual, mas é mais difícil. Se tiver dificuldade, pode me chamar pelo WhatsApp, que eu tento te explicar melhor. Vou repetir, é importante usar cola em todo o processo de montagem das gavetas. Lembrando que nesta peça de trás, já vem com os furos, onde você vai encaixar os parafusos. Agora vamos colocar a parte do fundo. Use cola neste rasgo para encaixar a peça. Depois passe cola em toda a parte de baixo. Vou te garantir que se você fizer deste jeito, você não terá problemas futuros com gavetas. Para começar a pregar, jogue toda a peça para dentro do rasgo, pregue um lado de cada vez na frente e centralize a parte de trás. Depois vamos pregar a parte de trás. Três pregos para cada lado. Nas laterais, só vai ter um prego na frente e um atrás. Agora vamos parafusar as corrediças nas laterais. Coloque deste jeito as rodinhas para trás e encoste na frente da gaveta. Coloque dois parafusos de cada lado, um na frente e um atrás. Em todas as peças que tiverem este furo redondo, nós vamos encaixar as porcas cilíndricas de plástico. Preste atenção neste corte, ele indica a posição do buraco. Ele deve ficar alinhado com a entrada do parafuso. Se quando entrar ele ficar fora de posição, você faz o ajuste com uma chave de fenda. Agora vou te falar, se liga nesta cavilha maior. Ela é muito importante e ela não consta no manual de montagem. Mas fique tranquilo, mais a frente vou te explicar exatamente onde colocar. Todas as outras são menores. Agora vamos encaixar os trilhos de plástico que ficarão na parte superior do produto. Primeiro divida exatamente no meio da peça. Vamos começar a bater da extremidade para o meio. Meu objetivo com este vídeo é ajudar a pessoas comum. Pessoas que não têm experiência nenhuma com montagem. Por isso eu explico detalhadamente o passo a passo. Agora vamos trabalhar na peça número 11, que é a lateral que ficará do lado esquerdo. Embaixo destes dois furos tem a marcação onde nós vamos colocar o suporte da haste dos cabides. Vamos colocar o parafuso no buraco de cima. Em seguida, o parafuso de baixo, que não tem marcação. No final vai ficar deste jeito. Agora vamos colocar as sapatas, que são essas pecinhas de plástico. Vamos utilizar um prego. No final, você dá uma batidinha com o parafuso para que a cabeça do prego fique totalmente dentro do buraco. Para não arraiar o piso. Agora vamos virar a peça para que ela fique com a parte da frente virada para você. É a parte onde tem o acabamento. Aqui vamos colocar estas cantoneiras de plástico de quatro furos. Vão entrar três peças, uma no meio e duas mais ou menos nas extremidades. Também é importante deixar alinhado com a madeira. Depois, acima destes dois furos, vão entrar os suportes de plástico da prateleira removível. Agora vamos trabalhar na peça 12, que é lateral do lado direito. Estes são os distanciadores das corrediças das gavetas, mas eles têm posição. Esta ficará na lateral direita. Este furo é o de fixação dela e aqui das corrediças. E este dá divisão interna. O furo da marcação das corrediças fica para baixo. Na lateral tem a marcação onde vão entrar os dois parafusos de fixação da madeira. Posicione deste jeito. Vamos usar quatro parafusos para prender as peças de madeira e quatro parafusos menores para prender as corrediças. Vamos usar o segundo furo e as rodinhas ficarão voltadas para baixo. Esta é a frente do produto. Nas corrediças, vamos usar este parafuso menor. Em cima também tem a marcação onde vai entrar o suporte do cabideiro. Também vamos virar a peça para colocar as três cantoneiras de plástico na frente do produto. Do mesmo jeito que fizemos na lateral esquerda. Esta é a peça nove, a divisão do meio. Aqui vão ser usadas duas peças de madeira para formar o distanciador das corrediças. Nesta peça mais grossa tem só uma marcação onde vão entrar as corrediças e um furo vazado onde vai entrar o parafuso de fixação da madeira. Das corrediças é só uma marcação e do parafuso é um buraco vazado. Aqui tem a marcação onde vão colocar os parafusos. Eu recomendo usar cola nesta parte. Montador de imóveis não são todos iguais. Confira aí no manual qual o parafuso que você vai usar neste momento. É o prateado. Aqui tem a marcação onde vai entrar o parafuso que vai fixar a outra peça de madeira. Embaixo a marcação da corrediça e aqui o furo vazado que vai prender na outra peça. Também sugiro utilizar cola neste momento. Confira a posição exata para encaixar os parafusos. Aqui também será o parafuso prateado. A posição da corrediça é com a rodinha para baixo. Aqui são os parafusos menores e também começar com o segundo furo. No final vão ficar deste jeito. Do lado direito só esta madeirinha e do lado esquerdo as duas. Agora que já colocamos distanciadores, vamos virar a peça para colocar do outro lado mais o suporte do cabineiro. E mais acima, o suporte das prateleiras removíveis. Perdão, esqueci de dizer, deste lado também tem um suporte. Aqui temos a peça 13, que é o chapéu à parte de cima do guarda-roupa. Esta é a parte da frente. Vamos parafusar a peça onde estão os trilhos de plástico. Confira no manual o parafuso que vamos usar aqui. Ele é dourado. Aqui é a peça 21, a vista frontal. Vamos colocar esta cantoneira metálica de dois furos. Ela fica com mais ou menos 4 centímetros de cima para baixo. E nas extremidades dividido, 5,7 centímetros para cada lado. Nas duas laterais, na ponta, no lado de cima, vão entrar uma cantoneira de cada lado. Ficarão deste jeito. Na fixação da base, vão ser usadas estas três cantoneiras. Mas eu achei muito frágeis. Por isso, coloquei outras por minha conta. Coloquei estas cantoneiras mais resistentes para prender esta peça na régua frontal e na traseira. E também adicionei esta para prender ao fundo do guarda-roupa. Mas isso, eu fiz por minha conta. Também adaptei estas cantoneiras menores nestes pontos. Isso vai facilitar o meu trabalho e garantir mais durabilidade ao produto do meu cliente. Um detalhe, esta divisão do meio não pode ficar em cima deste furo. Esta parte vai ficar deste jeito. Preço ou qualidade? Qual você prefere? Com meu pai, você tem os dois. Qualidade alta e preço justo. Agora, vamos preparar as portas de correr. A posição do rodízio é esta. Coloque o parafuso da direita, deste jeito, e pode apertar totalmente. O da esquerda, deixe frouxo. Isso vai facilitar o encaixe da porta. Em cima, coloque um parafuso deste jeito e também deixe frouxo. Agora, vamos prender os puxadores pelo lado de fora. Tome cuidado para não arraiar a peça. Tem a porta do lado esquerdo e direito. Sugiro deixar espelhado para ver a posição onde vão ficar as rodinhas. Só depois deste trabalhão todo, é que nós vamos começar a montagem propriamente dita. Vamos usar este parafuso para prender a divisão do meio na base do produto, naquela bucha de plástico cinza. Com cuidado, vamos colocar o produto em pé e começar a prender as laterais. Se você quiser, de alguma forma, me retribuir, eu aceito doações por Pix. Pode ser de um real. Sendo de coração, eu recebo... Vamos prender primeiro seis parafusos na parte de baixo. Dois na régua frontal, dois na régua traseira e dois na base. Se você estiver trabalhando sozinho, fique tranquilo que nada vai cair. O enquadramento aqui não ficou bom, mas agora vamos prender a prateleira de baixo do lado esquerdo. Preste atenção nesta dica. Aqui você não deve apertar todos os parafusos. Sugiro que você aponte um de cada vez aonde eles vão encaixar nas buchas. Só depois dê o aperto total. Se você não tiver ajuda de ninguém, nesse momento, vá devagar, trabalhe tranquilo para não acontecer nenhum acidente. Você sabia que o montador bom melhora um produto ruim? Agora, o montador ruim extrave um produto bom. Agora, vamos colocar a prateleira acima das gavetas. Use o mesmo processo. Aponte os parafusos para só então apertar totalmente. Agora, vamos colocar a coluna frontal do maleiro, a peça 1, na peça número 4. Agora, vamos prender a peça número 4, a parte do maleiro, às duas laterais. Em seguida, vamos prender a divisão do meio. A coluna na parte de trás, aqui, só vai entrar o encaixe da cavilha. Estamos prontos para colocarmos o teto do guarda-roupa. Logo em seguida, vamos prender as duas colunas ao teto. Lembram daquela cavilha? Chegou a hora de utilizar. Vamos utilizar na união dessas duas réguas de travamento traseiro. Ela vai ficar aqui no meio. Parafuse do lado esquerdo, depois coloque a cavilha de madeira para só em seguida encaixar do lado direito. Agora, chegou a hora de pregar as costas do produto. Vamos alinhar por baixo e com um lápis ou uma caneta, vamos marcar exatamente no meio da divisão do meio. Faça uma marcação deste jeito. Faça embaixo, no meio e na parte de cima. Pelas laterais, marque no meio onde ficarão as prateleiras. Comece pregando por baixo, alinhando pela base e vamos usar aquela marcação para saber onde colocar essa peça. Agora, use a marcação das prateleiras para dar um risco na parte de trás, para saber onde vamos colocar os pregos. Aqui, você dá uma marcação indicando para o outro lado, onde vai ficar o outro fundo. Esta plaquinha é que vai ser usada para unir os dois fundos. Essa é a posição correta. Comece pregando as costas de baixo para cima e colocando o produto no esquadro, deixando mais ou menos dividido metade para cada lado. Pregue com distância de 10 centímetros um prego do outro. E as plaquinhas vão ficar na divisão do meio. Aqui na divisão entre a parte de cima e a de baixo, use parafusos. Vamos prender as réguas de acabamento frontal direito e esquerdo desse jeito. Comece alinhando e parafusando pela parte de cima. Adicione os adesivos para esconder as cabeças dos parafusos. Vamos fixar o trilho inferior a uma distância de mais ou menos 2 centímetros da borda. Para encaixar a porta, primeiro você vai encaixar na parte de cima, apoie embaixo no trilho e em seguida faça um encaixe na posição exata do trilho. Faça de um lado de cada vez. Em seguida, vamos posicionar o guia superior do trilho e colocar os dois parafusos. Vou colocar uma descrição do vídeo de como ajustar a porta em baixo. E depois de ajustar em baixo, prenda os quatro parafusos. Quando eu abri a embalagem, esta porta veio com este defeito. Imediatamente, eu mostrei ao cliente. O cliente decidiu não trocar. Vai ficar com esta mesmo. Então, aqui vai uma dica. Nestes casos, você pode usar lápis de maquiagem. Estes lápis que a mulher usa no olho. A ponta dele é como se fosse uma cera úmida. É bem fácil de preencher o defeito. Não fica 100%, mas é um ótimo recurso. A olho nu fica imperceptível. É um trabalho demorado, cansativo, mas tenho certeza que você vai finalizar esta tarefa. Lembrando que este vídeo não é para ensinar montador de imóveis. É para ajudar ao consumidor que vai tentar, ele mesmo, montar o seu produto. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Mas se assim você tiver alguma dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp. Aqui eu montei estes três produtos. É isso aí pessoal, espero que tenha ajudado. Se você quiser de alguma forma me retribuir, eu aceito doações por Pix. Pode ser de um real, sendo de coração, eu recebo e fico feliz com isso. Você pode fazer o Pix usando o meu celular, que é 21-964-3817-61. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Mais informações? Visite o site www.montadorchacó.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-3817-61. Transcrição e Legendas www.montadorchacó.com.br Transcrição e Legendas www.montadorchacó.com.br